E aí pessoal, para quem acompanha nós, hoje é quinta-feira, na terça-feira a gente esteve aqui. Seu peiro estava terminando de arear o solo aqui, estava dando os acabamentos. Ontem, na quarta-feira, a gente não pôde vir aqui, mas aí ele plantou. Aqui está uma plantaçãozinha de espinafre e aqui a plantaçãozinha dele de alface. E é assim, ali já está grande e ele está colhendo. Um pouquinho para frente ali, está começando a crescer as mudas de alface. E aqui, eles começaram com a mudinha nova. Tem a espinafre, o alface também. E é assim, ele vai tocando a horta dele desse jeito. Um ali está grande, o outro ali está crescendo, esse aqui está preparando. Passando a tobata ali do outro lado, já para preparar um outro canteiro para plantar outra hortaliça lá. E é assim, o trabalho para o Pedro não para. E a gente está aqui acompanhando ele. E vocês aí, acompanha nós. Curte nossas redes sociais, arroba o agronosso. Acesse o nosso site lá, dá uma mãozinha para nós. A gente vai mostrar o trabalho que é feito aqui na agricultura familiar espetacular, que a família dele toda trabalha. E estamos juntos, gente. Um abraço para vocês aí. E aí E aí E aí Obrigado.